Essa é a maior preocupação também para os judeus, como é que um ser humano está nos a dizer que ele pode nos dar vida? Porque sabemos que o único doador de vida é Deus, mas aqui está um homem, um ser humano como nós, que conhecemos a mãe dele, conhecemos os irmãos dele, está a dizer que ele tem como nos dar vida, e se não comermos a carne dele, não bebermos o sangue dele, e se não podemos dar vida? Mas nós sabemos pela Bíblia que a vida vem de Deus, mas Jesus estava a dizer que ele podia dar vida às pessoas, Então a coisa principal, eu queria que percebamos, afinal de contas, quem é Deus? Porque se percebermos quem é Deus, facilmente poderemos perceber o que a palavra está a dizer, porque se Deus é o único autor da vida, e Jesus diz que ele dá vida, e aquele que não comer a carne dele, não pode ter vida, Então porquê que está a dizer às pessoas, para comerem a carne e ter vida? Se não comerem a carne, não há vida? Aleluia! Então teríamos que perceber, que é Deus! Então nós percebemos primeiro, que Deus é o Eterno! O Espírito que não tinha princípios, nem fim! O Espírito que nunca foi visto por ninguém! O Espírito que os muçulmanos chamam de Allah! Aquele que habita sozinho! Aquele que é chamado de Elohim! O Deus Eterno, que nunca começou, e também não podia ter fim! Mas esse Espírito invisível, esse Deus que preenchia todo o espaço, dentro dele, nos planos dele, nos pensamentos dele, ele queria ser Pai! Ele queria ser salvador! Ele queria ser curador! Mas isso tudo, não era possível! Sendo ele um Espírito sem princípio, sem fim! Então nós quando descemos no livro de João, no João capítulo 1, percebemos que a Bíblia diz que no princípio era a palavra, Aleluia! Então nós percebemos que Deus estava lá, o Espírito sem princípio, sem fim, o Deus Todo-Poderoso, que habitava sozinho, com os seus planos dentro dele! Então ele tinha que começar a mostrar os seus planos! Mas ele era grande demais, e aqueles planos não podiam se cumprir daquela maneira! Então o que Deus fez? Fez com você! Aqui teve que começar o tempo! É quando se diz no princípio! Quando você diz no princípio! É porque estás a contar o tempo! Antes do princípio! Era o Deus Todo-Eterno Poderoso! Então a Bíblia nos disse, que no princípio era o Verbo! Aleluia! E o Verbo era Deus! E o Verbo estava com Deus! Então nós percebemos que este Espírito, sem princípio, sem fim, gerou um filho! Aleluia! Que gerou a palavra! O que é gerar? Gerar é algo que sai de ti e tem a mesma natureza contigo! Se você pega uma criança, pode ter cinco anos! O ser humano, ele não cria filhos! Não cria! O que é que ia lhe fazer? Quem gera, filho? Então o que é gerar? Antes do filho existir, na terra, já estava dentro do pai! Aleluia! Quando a criança vai à escola, os filhos dele estão dentro dele! Quando ele está jogando futebol, os filhos estão dentro dele! Ele cresce há 10, 20 anos, os filhos estão dentro dele! Então quando se casam com uma mulher, eles têm aquele encontro dele, os filhos saem dele, então se manifestam na terra! Então Gerar é o que sai dentro de ti, e vê a existência, e tem a mesma natureza contigo! Então a Bíblia nos diz, que Deus gerou um filho! O primo e o unigénito! O único que ele gerou! Então saiu de Deus! E esse que saiu de Deus, era a palavra! Porque a Bíblia nos diz, que estava com Deus! E ao mesmo tempo era Deus! Então saiu de Deus! Então ele tinha a mesma natureza! E aquele que chama-se filho de Deus, porque ele foi gerado por Deus! Aleluia! E aquele corpo que foi gerado, se chamava a palavra! Se chamava teofania! Se chamava-se filho de Deus! E esse espírito invisível, entrou dentro daquele corpo! Aquele corpo, tornou-se o corpo de Deus! Aquele corpo, com o espírito invisível, tornou-se uma única coisa! Então o espírito invisível, começou a viver dentro daquele corpo, que se chama a palavra! que se chamava o filho de Deus! Ele era o lugar onde Deus vive! Aleluia! Então vivendo naquele corpo, mas ele era Deus! Aleluia! Então Deus deixou de ser espírito invisível, tornou-se um corpo visível! Que é a palavra! Que é o filho de Deus! Aleluia! Isso é João capítulo 1! E ele começou a dizer, haja luz! Ele começou a dizer, haja isto! Haja aquilo! Aleluia! Quando você lê no livro de João, João lhe diz que o verbo, criou todas as coisas! E esse verbo, sabemos que é Jesus Cristo! E quando você lê no livro de João, vai ser Deus é quem criou o mundo! Mas quando você lê a Bíblia, encontra que Jesus é quem criou o mundo! Aleluia! Quem é esse Jesus? Porque quando se diz que é filho de Deus, é porque Deus gerou ele! Mas ele é o corpo de Deus! Ele é a imagem de Deus! Deus era o espírito eterno! E não tinha princípio e nem tinha filho! Então tinha que gerar um corpo! E viver dentro daquele corpo! Então que os anjos, quando viram aquele corpo, estavam a ver Deus! Aleluia! Amém! Então, velho Deus! Viver naquele corpo! A Bíblia nos diz livros de Colossenses! É a imagem do Deus invisível! Porque Deus é espírito sem princípio e nem fim! Então você tem que gerar um corpo! E viver dentro daquele corpo! E criar todas as coisas! A cabeça daquele corpo! Que se chama o filho de Deus! Então quando vamos já em Gênesis 1! Nós percebemos pela Bíblia! Que Deus criou o homem! Segundo a sua imagem! Que era o Adão! Então Deus é espírito! Então esse Adão! É a imagem de Deus! Significa que Adão era espírito! E Deus é espírito! Adão era espírito! Adão era espírito! Era a imagem de Deus! E Deus é espírito! Então Deus lhe deu a ordem! Reproduza e enche a terra! Mas ele ainda era espírito! Está no Gênesis capítulo 1! E no Gênesis capítulo 2! Nós percebemos! Que Deus desceu! Formou o homem! Do pôr da terra! Então aquele corpo! Não tinha vida! Deus teve que soprar! O fôlego da vida! Para aquele boneco começar a viver! Então o Adão! Deixou de ser espírito! Passou a ser corpo! Deus passou de espírito! Para a teofania! Para a teofania! Que é a palavra! Mas o Adão! Atravessou! Ele não saiu de espírito para a teofania! Ele saiu de espírito para a carne! Aleluia! Espírito diretamente para a carne! Para poder ser tentado! Mas por que ele tinha que ser tentado? Para poder manifestar os atributos de Deus! Porque Deus queria ser salvador! Então como é que ele seria salvador? Sem haver alguém que caiu! Então quando Deus criou o Adão! Para o Adão representar Deus! Adão estava na terra! Deus deu ao Adão! O direito dele escolher! Escolher aquilo que ele quer! Deus lhe disse! Se você comereçava! Você há de morrer! Então Deus! Não podia obrigar Adão a lhe obedecer! Porque ele não seria justo! Para lhe obedecer Adão! Tinha que lhe colocar numa posição! Para o Adão escolher aquilo que ele quer! E ele colocou você comigo! Na mesma posição! E Jesus também! Quando estava na terra! Estava na mesma posição! É por isso que ele disse! Se for possível! Livre de mestre Cássio! Mas que não seja feita a minha vontade! Seja feita a sua vontade! Aleluia! Ele também tinha direito de escolher! Mas ele foi obediente! Para não escolher a vontade dele! Escolheu a vontade do Pai! Enquanto que o Adão! Fez a vontade dele! E deixou a vontade do Pai! Aleluia! Então o Adão caiu no pecado! E caído no pecado! Nós sabemos que Deus! Já havia falado com ele! Aleluia! 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 então Deus estava a mostrar o amor então Deus para falar com eles tinha que fazer uma preparação matou um animal levou a pele daquele animal e descobriu para poder conversar com eles eles já haviam se coberto com as paredes da figueira mas para Deus aquilo não podia funcionar o que significa Deus nunca vai aceitar os pobres vivendo as mãos do homem ele só pode aceitar aquilo que ele mesmo fazer para ti aleluia se nós criamos igrejas Deus nunca pode aceitar a não ser ele criar igreja para nós aleluia quando falo de igreja não falo dessas paredes falo do corpo do Senhor Jesus então nós percebemos o Adão já havia pecado Deus matou animais para poder conversar com eles então quando Deus lhes expulsa o homem já havia se tornado inimigo de Deus o Adão havia vendido a raça humana para o Satanás quando você lê a Bíblia Deus entregou a terra para ser governado para o Adão aleluia mas o Adão pela desobediência entregou a terra nas mãos do Satanás e o Satanás começou a governar a terra o Adão era a imagem de Deus sendo a imagem de Deus era Deus na terra ele que deu nome aos animais ele governava o vento ele governava a natureza mas pela desobediência ele perdeu toda a autoridade entregou a terra entregou a raça humana nas mãos do Satanás quando o diabo disse para Jesus tudo isso lhe darei porque é meu quem que lhe deu porque na Bíblia não há nenhuma parte onde Deus entregou o mundo ao Satanás entregou o mundo ao Adão mas o Adão entregou para o Satanás por desobedecer a palavra quando você é comigo desobedecemos a palavra e entregamos nossas bênçãos ao Satanás aleluia porque Deus não pode abençoar o desobediente Deus acha que é que é o canhice aleluia então aquilo que era para ti Deus permite os demórios brincar com aqui então o homem já era inimigo de Deus o homem já não podia ter comunhão com Deus o que Deus então podia fazer porque o homem já tinha pecado o homem já devia morrer porque Deus já havia dito não tinha que comer morrer então o homem já devia morrer encontramos Jesus a dizer que vocês devem receber vida porque a morte entrou através do Adão então essa morte separou o homem com Deus mas Deus por ser misericordioso queria salvar este homem e trazer de volta queria perdoar este homem Deus é cheio de misericórdia Ele nos perdoa sempre que reconhecemos que erramos se você reconhecer que você está errado e pedir perdão a Deus há um sacrifício para limpar os seus pecados mas se você achar que não é pecador você achar que é santo você perde a misericórdia de Deus os fariseus se achavam serem santos mas foram para o inferno uma mulher prostituta um homem na cruz reconheceu que era Jesus e recebeu a misericórdia os fariseus se achando santos foram para o inferno mas aqueles que eram pecadores reconheceram que era Jesus receberam a misericórdia aleluia então como é que Deus já vai fazer o homem já pegou mas Deus já amou este homem quer perdoar os pecados dele como é que ele pode fazer Deus tinha que criar um caminho para através desse caminho perdoar o homem perdoar a raça humana aleluia e como é que ele podia fazer podemos ver aqui na Bíblia aleluia no livro de Levítico é que a boca é Levítico a testamento de Acále ok Levítico 17 Levítico 17 eu disse não vou pregar não vou demorar não vou demorar não vou demorar não vou demorar não queremos tomar santa séria aleluia assim Deus já tem que perdoar os pecados dele para o homem eu disse não vou demorar e como ele pode fazer obrigado aleluia aleluia não vou demorar levítico 17 levítico 17 vamos para o versículo 11 então a cada semana a leição é 11 e qualquer homem da casa de Israel ou de os estrangeiros que peregrinaram entre eles que comeram algum sangue contra aquela alma que comeram sangue eu porrei a minha face e a estriparei do seu povo pane alvanos as a estèrie o pintar mas a mache com a somos não men amos os c nós nos Porque a alma da carne está no sangue, pelo que eu lhe tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então aqui no antigo testamento, percebemos que Deus já estava a ordenar ao povo para não comer o sangue, então ele estava a dizer, deu a sangue ao povo para poder ser feito expiação dos seus pecados. Então Deus escolheu o sangue para fazer o perdão dos pecados do povo, os pecados do ser humano, mas que sangue seria? Para incentivarmos também essa parte, em Hebreus capítulo 9, aleluia, vamos ler o versículo 22, E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus já tinha escolhido um caminho para perdoar os pecados do povo. Era através do sangue, para perdoar os pecados do ser humano, que o Adão pecou no Éden, mas então olhando, na terra estava o homem, estavam os animais, estavam as árvores, Então a Bíblia está a dizer, para perdoar os pecados, era necessário o sangue. Sem haver sangue, não há perdão dos pecados. Então olhando para as árvores, as árvores não têm sangue. O único que tem sangue são os animais. Então é por essa razão, Deus começou a mandar, que quando o homem pecar, deve trazer um animal, para através do sangue daquele animal, Deus fazer a expiação de seus pecados. É aqui onde Deus começou. Então, se você vê os que fazem missas, eles apanharam aqui. Aleluia! Se você vê os curandeiros, eles apanharam aqui, porque o diabo não cria nada de novo. Ele somente muda aquilo que Deus fez. Então o sangue era o caminho para o perdão dos pecados. Então o homem, começou a matar os animais, para se purificar dos seus pecados. Mas a mesma Bíblia, aqui onde nós estamos ali, no livro de Hebreus capítulo 10, vamos ler o versículo 4, Hebreus 10 versículo 4, A Bíblia nos diz o seguinte, porque é impossível que o sangue dos toros e dos bodes tirem os pecados. Aleluia! O mesmo Deus, que disse, a partir de hoje, a forma de eu ajudar esse povo, perdoar os seus pecados, é através do sangue. As árvores não tinham sangue, o único que tinha sangue eram os animais. Então tinham que trazer sangue dos animais, para a expiação dos seus pecados. Como nós vimos, ele é vítico, que não comam sangue, porque eu vos dei o sangue, para a expiação dos vossos pecados. Mas aqui estamos ali, que o sangue dos animais, não perdoava os pecados. Aleluia! Então a pessoa levava o animal, ia para o templo, ia sacrificar, e quando ele voltava, ainda desejava pecar. Aleluia! Amém! Por isso, dizem a Bíblia, a vida está no sangue, mas a vida que está no animal, é diferente da vida que está no ser humano. Aleluia! Por isso, o espírito que estava naquele animal, não podia voltar a entrar dentro do ser humano. Então aquele sangue, só podia lhe santificar, antes de não ter um paciça, no corpo, mas a alma, o coração, ainda desejava pecar. Amém! Então quando ele saía daí, não podia ter o companheirismo com Deus. Porque Deus é espírito, Deus não é carne, a santificação da carne, não funciona para Deus. Aleluia! Amém! Você pode se santificar, mudar a sua forma de vestir, mudar o seu comportamento, mas não pensa que você já está a agradar a Deus. Amém! Porque para Deus, Ele quer a santificação da sua alma. Amém! 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 Porque você pode sair do mundo, mas o mundo é quando ele está dentro de ti. Aleluia! Mas o coração desejava voltarem para o Egipto. Então para Deus, não é só mudar a forma de vestir, mas a sua alma deve ser mudada. Deus vive dentro do coração do homem. Mas o coração deste homem, ainda desejava pecar. Se o corpo estava santificado, mas a alma não tinha comunhão com Deus. Por essa razão, Deus não podia descer e viver dentro do homem. Fica o coração do homem. Ainda não estava limpo. O sangue do animal levava no corpo, mas não perdoava os seus pecados. Por isso, para as pessoas morriam, eles não iam para a presença de Deus. Iam para um lugar que se chamava paraíso. Aleluia! Então o paraíso era o lugar de espera. Porque o sangue que eles estavam havia recebido era o sangue dos animais. É por isso que o Senhor Jesus nos contou uma parábola do Lázaro e o Abraão falando com aquele rico. Aquele rico estava dizendo manda lá esse Lázaro molhar o seu dedo para vir me matar a sede. Aleluia! Amém! Então nós percebemos que o paraíso era o lugar onde aqueles que haviam aceitado a palavra de Deus quando eles moriam não iam logo para os na presença de Deus iam para o paraíso porque os pecados das pessoas diante de Deus ainda continuavam. E a Bíblia está nos a dizer que o sangue dos animais não podia tirar os seus pecados. Então Deus olhava o coração não o corpo então o coração não estava santificado só o corpo estava santificado mas o coração não estava santificado e o Espírito Santo não estava no coração das pessoas então o que santifica a pessoa é a presença do Espírito Santo dentro da pessoa. Através da palavra que você ouve pode mudar a forma de vestir pode mudar o comportamento mas foi isso que Deus quer quer de sair daí e permitir o Espírito Santo santificar a sua alma os seus desejos mudarem não seguir a palavra porque é a ordem da igreja porque o papai está a obrigarem porque mamãe está a obrigarem que ele deixe perder o lar não é isso você tem que seguir Jesus porque o seu coração tem sete de se encontrar com o Senhor aleluia então nós percebemos aqui que eles quando morriam iam para o paraíso eles não podiam ir à presença de Deus porque os seus pecados permaneciam estava de paz no sangue dos animais então o homem continuava perdido porque não podia ter comunhão com Deus então como é que Deus podia fazer porque o sangue que você usava era o sangue dos animais e este sangue não podia perdoar os pecados o Adão nos vendeu nas mãos dos Satanás mas Deus tem que vir nos salvar como é que ele vai fazer aleluia então no antigo testamento ali há uma lei de como é que se pode redimir aleluia e nós podemos ver aqui no livro de Levítico 25, amém nisso tudo aqui eu quero que você veja Jesus Cristo aleluia não é para você ver nenhum homem aqui esse estudo aqui é para você ver Cristo é para o homem Cristo aleluia então o homem já estava perdido aleluia Levítico 25 Levítico 25 e o seguinte quando o teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão então virá o seu resgatador seu parente e resgatará o que vendeu o seu irmão é para o seu irmão Quando seu irmão ficar pobre e ele vender a sua terra, devia vir alguém para vir resgatar aquela terra. E quem devia fazer isso devia ser o parede ou o familiar daquela pessoa que vendeu a terra. Então o Adão, o nosso irmão, havia nos vendido para o satanás por causa da desobediência. Então tanto o homem, assim como a terra, estava vendida pelas mãos do satanás. Aleluia! Por isso a Bíblia nos diz que a terra estava cheia do mal e tantos lugares celestiais estão bloqueados pelos demônios. É por isso que Jesus Paulo disse que não lutamos contra a carne e sangue, mas lutamos contra as potestades. Então os demônios apoderaram-se da terra, apoderaram-se do homem, apoderaram-se também dos lugares celestiais. Então isso aqui, este homem, esta terra deve ser devolvida. Então alguém pode fazer isso, de acordo com a lei de Deus, tem que ser alguém que é o familiar daquele que vendeu. Então alguém pode ser o familiar? Abrahão não podia, nem ser uma relação sexual. David não podia, nem ser uma relação sexual. Jacó não podia, nem ser uma relação sexual. Todos não serão uma relação sexual. Ninguém podia devolver o homem. Então o Adão não nasceu uma relação sexual. Deus falou a palavra e o Adão existiu. Então por essa razão, quem a terra pode devolver a terra? Quem podia ser o familiar do Adão? Quem não pode ser a família do homem? Os animais não podiam, as árvores não podiam, mas devia haver alguém. Se não houvesse esse alguém, todos estávamos perdidos. Então esse Deus, que era Espírito, tornou-se palavra, que era teofania, deve se tornar carne dele. Aleluia, quando ele é João 1, tinha então o verbo se fez carne. Aleluia, quando se fez carne, Deus desceu, se fez carne, com o objetivo, e não desceu da relação sexual. Então disse, uma virja conceberá, e a virja ficou grávida. Aquele bebê, quando nasceu, foi já do nome de Jesus. Emanuele, Deus conosco, Deus estava na terra, ele vinha com um plano, era o único que não nasceu do sexo. Então este sozinho, é que tinha o poder, para vir tirar a terra das mãos do diabo, de envolver para a oração do homem. Aleluia, o Adão não nasceu de casamento do homem e mulher. Então Jesus também, não nasceu de casamento do homem e mulher. Então Jesus Cristo, foi o único, que tinha o poder, através do sangue dele. Porque a Bíblia nos disse, sem ter armamento do sangue, não vou perdoar um dos pecados. Então o sangue dos animais, não perdoa os pecados. Então tinha que vir alguém, que tinha o sangue puro, como o sangue de Adão. E essa pessoa, só podia ser Deus ele mesmo, descer na terra, não ser como o homem, chorar como o homem, comer como o homem, ser deitado como os homens, para poder ser parente do homem. Aleluia, Deus ele, deve se fazer familiar do homem, para poder compreender os problemas do homem. Ser tentado pelo homem, sentir fome como o homem sente, então ele também, tinha que ser tentado, assim como se nós fomos estendados no Éden. Aleluia, mas ele, fez a vontade do pai, que é a palavra. No jardim, lá no deserto, encontramos que Jesus foi tentado, da mesma forma que Eva foi tentado no jardim. E nós percebemos, no jardim do Éden, Adão escolheu fazer a vontade dele, deixou a vontade do pai. Jesus também, tinha que ser homem, também sentiu dor, e se for possível, lhe para que neste caso, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então Deus, tem que se tornar carne. Aleluia, o Espírito invisível, tornou-se, até a alfanía, tornou-se a palavra, o Logos, o Filho de Deus. Então teve que se tornar carne, para vir salvar o homem que caiu. Então nós percebemos, quando ele falava com Nicodemus, que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Sáu. E o Nicodemus perguntou, como é que o homem pode nascer de novo? Pode entrar na paliga da sua mãe e sair de novo? Diz aquele, que é nascido de carne e carne. Aquele, que não nascer de água, Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então nós encontramos na palavra, para o novo nascimento. A Bíblia nos diz, arrependam, cada um, seja batizado, aonde na água, em nome do Senhor Jesus, para o perdão dos pecados. Como é que é que você perdeu os pecados? Pelo sangue. Olha o sangue que perdeu os pecados. O sangue de Jesus. A terceira coisa que vem, qual é? É o batilho do Espírito Santo com fogo. Então a terra também havia sido entregue para o Adão. Deus tem aquele de nil também a terra. Então Deus batizou a terra, com o delúvio do Noé. Aleluia. Ele a Deus já batizado a terra, o processo de poder ver a terra, batizou no delúvio do Noé, e se sacrificou com o seu sangue quando morreu, pode enviar o fogo para vir e purificar. Aleluia. Você também batizado na água, é certificado com o sangue, e depois veio o fogo do Espírito Santo para te purificar. A terra também teve que sair batizada na água, foi certificada com o sangue de Jesus, vai ter o fogo para vir e queimar a terra. O Deus fazendo redimindo o homem da mesma forma que redimindo a terra. Aleluia. Então somente Jesus, Deus em carne humana, estava a trazer o homem de volta. Então quando ele estava na terra, ele disse para as pessoas, se vocês não comeram a minha carne, não beberam o meu sangue, não podem ter fita. Eles não estavam a perceber. Aleluia. Jesus estava lhes a mostrar que o caminho de volta para receber a vida tomam a minha carne, bebam o meu sangue. Aleluia. Ele disse, nós não podemos fazer isso. Amém. Ele não lhes explicou. Nós encontramos lá na última ceia, era a Páscoa, ele partiu o pão que o povo como esse pão representa a minha carne. Aleluia. Amém. Deus lhes vinho, bebam esse vinho e representam o meu sangue. Aleluia. O sangue do Novo Testamento era a promessa de Deus. Porque o Antigo Testamento foi confirmado através do sangue dos animais. Amém. Agora, aquele sangue dos animais não podia trazer o homem para a salvação. Amém. É por isso, quando Cristo morreu, a Bíblia nos diz, houve terra morta, as camas se abriram e os corpos dos santos tiveram que ressuscitar. Amém. Então, a morte de Cristo, ele passou pelo paraíso e libertou todos que estavam lá. Aleluia. Ele disse, eu já terá meu com meu sangue. Então, eles tiveram que acordar e entrar na cidade. É o que a Bíblia está nos a dizer. Aleluia. Então, nós percebemos, ele lhes disse, agora é o Novo Testamento. Testamento é o entendo de pacto. Aleluia. É o Novo Pacto que Deus está fazendo com as pessoas. Todo aquele que desejar salvação, deve aceitar o meu sangue. que negar o meu sangue está morto. Quem ainda quer insistir com o sangue de capítulo está morto. More com os seus pecados. Não importa se é o teu avô, se é o teu pai, se ele aparecer fazendo que era missa. É o diabo. A Bíblia está nos a dizer. Aquele sangue não pode perdoar os pecados. É o Novo Sangue. É o sangue de Jesus Cristo. Deus que se fez carne para vir nos salvar. Aqui está o Novo Testamento. Mas não podia ser aceito só por palavra. Porque ele só disse este é o Novo Testamento. Deve ter confirmação. Aleluia. É por isso nos encontramos no Exodo 24. Aleluia. Amém. Eu não estou a perdoar. Amém. Mas hoje estou a colocar uma base para entrarmos na Santa Sé. Amém. Aleluia. Amém. É o Deus de ficarmos alegres hoje. Amém. Amém. Porque estamos a ouvir aqui que fomos devolvidos. Amém. Não é isso o 24? É só o 24. Versículo 3. É o Cândido Mané 3. Ok. Vamos começar com o 24. 1. 1. 1. Depois disse a Moisés Sobe ao Senhor Amém. Mãe. No dia�. E não está aqui. É o Cândido Mané. Versículo 3. Vindo pois, Moisés contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Quatro, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos segundo as doze tribos de Israel. E Moisés tomou a metade do sangue e após em bacias e outra metade do sangue, a espargiu sobre o altar.